Olá! Nessa edição especial do P Notícias no Intercom 40 anos, nós vamos conversar com a Eveline. Ela é diretora do grupo Corpo e Arte de São José dos Pinhais. Elas trouxeram uma apresentação de dança aqui para o Intercom. Tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente sobre o que fala a apresentação de vocês. O grupo Corpo e Arte trabalha com duas linguagens, com o jazz e com o balé clássico. O que nós trouxemos para o Intercom foi um trecho de um espetáculo chamado Dança Brasil. Esse espetáculo trabalha com várias regiões brasileiras, nós temos várias temáticas brasileiras. E hoje o que nós trouxemos para o Intercom foi resgatar um pouquinho da cultura baiana. Foi a cultura da Bahia, então foi uma releitura de toda a cultura baiana dentro da linguagem do jazz. Bom, e como é que foi? Porque vocês se apresentaram em três locais diferentes aqui na universidade, né? E um espetáculo que eu imagino que tenha sido projetado para ser apresentado num palco, como que foi adaptar esse espetáculo para um espaço alternativo como aqui? É, foi bem tranquilo na verdade. A gente teve ensaios anteriores, né? É uma plateia diferente, né? É uma plateia que a gente consegue ter uma participação melhor, a gente consegue olhar no olho, né? Consegue ter um contato maior com essa plateia. Então foi muito bacana, foi bem diferente, mas foi muito legal. Que bom, então muito obrigada pela presença, meninas. Fica por aqui mais uma edição do P Notícias Especial para o Intercom 40 anos.